Bem amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo e mais um conteúdo para vocês nos assistirem já pode deixar o seu like, ative o sininho e deixe as notificações, vai chegando os vídeos para vocês nós estamos aqui na nossa estufa, só que hoje eu vou ensinar como nós vamos fazer a nossa mudinha de café as mudinhas de café elas são assim, a gente tira ela lá do canteiro, primeiro a gente colhe a semente seleciona a semente, isso aqui é um cataui vermelho, a gente faz o canteiro e na hora que ela estiver assim já quase soltando folhinha, daí a gente retira ela do canteiro e a gente pode estar transplantando aqui no nosso saquinho eu vou fazer pouquinha muda, porque a gente faz aqui na propriedade, sempre acontece de morrer algum pé, falhar algum pé daí a gente tem que estar replantando, para não ficar aí perdendo espaço na terra então a gente faz as próprias mudas para poder estar plantando aí na lavoura cafeeira então assim, a gente pega aqui essa mudinha, daí a gente tem aqui um ferro que a gente aponta ele, deixa bem apontadinho para a gente poder fixar aqui, daí fazer um furinho, daí a gente coloca a mudinha aqui e só encosta a terrinha assim, ela já fica peguinha, daí assim vai seguindo uma por uma eu sempre fiz muda assim e sempre dá certo sabe, sempre dá certo de formar a muda aí, bastante muda é mais complicado de fazer né, mas para replanta assim a gente faz daí a gente vai transplantando aqui, não pode enterrar muito não, porque a mudinha na verdade, ela tem uma raizinha, eu sempre uso tirar ela acaba aqui enrolando, acaba aqui matando a mudinha né, daí pode pôr a terra até aqui só porque a raiz na verdade, a planta, se a gente aterrar, por exemplo aqui, vou fazer um exemplo, até aqui em cima aqui ó, pode criar uma doença aqui e matar o pé da mudinha né, sempre já aconteceu isso aí, então isso acontece por experiência própria né, a gente está fazendo as mudinhas de café aí então a gente pode furando aqui, bastante furinhos né, e já vou avisando também o serviço que demora um pouquinho para fazer né, tem que ter um pouco de paciência aí, mas nada que a gente não consiga fazer né essa terra aqui, essa terra aqui na verdade é uma terra de barranco, uma terra vermelha né, daí a gente faz uma mistura com esterco e também um adubo químico né, aqui na verdade eu coloquei aqui o super simples que é para enraizamento né, se usa aí nas lavouras né, então a gente vai colocando assim um por um e ela vai formando aqui ó depois não pode descuidar da água né, a água é muito importante, a raizinha tira um pouquinho, traz para não enrolar a raiz né, sempre deu certo como eu falei para vocês aí de fazer as mudas, e é importante né, é uma despesa menos aí para comprar uma muda né, e às vezes a gente nem acaba aqui achando a muda né, tem que fazer uma encomenda aí para os viveristas que trabalham com muda né, então a gente já, sempre lembrando que a gente não trabalha com viveira, essa aqui é mais para a propriedade mesmo aqui, fazer uma repranta aí né, e fica bonito depois de plantado né, as mudinhas fica bem viva né, aí a gente vai fazer mais um pouquinho de muda aqui, aí no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês aí o nosso prantio de pimentão na estufa, daí eu vou fazer a parte da adubação nitrogenada né, que precisa também, daí a gente vai registrando para vocês ali, olha lá, a gente vai assim, vai ajeitando, então nunca, nunca aterra aí o caule da plantinha né, ela pode estar criando aí um fungo, uma doença aí, matando o pézinho de café, então aqui na propriedade rural a gente faz de tudo um pouco né, experiência aí de várias, de vários trabalhos aí, que a gente tem que adquirir, que a gente precisa né, é porque a gente não vai estar pagando todo o serviço e comprando tudo também, que encarece demais aí na propriedade né, tá aí então até mais, até o próximo vídeo.